Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Saudades de vocês. Tempinho que nós não aparecemos aqui, né? Tem um tempinho já. Tem umas três semanas sem live, mas hoje eu resolvi fazer e marcar com vocês aqui. Pelo visto, as nossas lives serão aos domingos, que fica melhor pra mim, tá? O que eu tenho pra falar pra vocês hoje aqui é algo muito importante, que eu tenho certeza que vai ser benção pra vocês. Vai ser bem rápido, bem objetivo, tá bom? Avisei em cima da hora, porque é sempre assim. Porque eu prefiro avisar em cima da hora e fazer, do que avisar antes e não fazer live, tá? Então é isso, ok? Peço que vocês compartilhem com amigos e contatos, né? Essa live. Dá tempo de você compartilhar. pra vocês que estão aí no Brasil, são oito horas e seis minutos, né? Quem tá fora do Brasil, quem tá aqui nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, aqui são seis horas ainda. Então vamos lá, vamos compartilhar. Gente, eu só sei de uma coisa. O que eu vou falar aqui tem muito a ver com todo mundo. muito a ver. Eu acredito que não vai ter uma pessoa aqui que vai dizer assim, olha, essa palavra não foi pra mim. Porque o que vai ser dito aqui acontece com todo mundo, né? E tem gente que não sabe o que fazer, né? Tem gente que não sabe como lidar. Então essa live aqui vai ser rápida, objetiva. E eu creio que vai lhe trazer grandes direções pra sua vida. Porque o que seria de nós sem a direção de Deus, né? Por exemplo, hoje eu saí à tarde com a minha família, após o culto que tivemos aqui, numa igreja aqui em Nova York. Depois a gente saiu, né? E tinha um mapa, né? Tinha um endereço do local. A gente se viu aquele endereço. Depois retornamos pra casa, ou seja, né? A direção. Precisamos de direção pra chegar em determinados lugares. A mesma coisa na vida. A gente precisa de direção ao longo da vida. O problema é que tem gente que dispensa, que menospreza a direção. E a direção, e muitas das vezes, é a direção que vem de Deus. Então o que nós vamos falar aqui vai trazer pra sua vida direção. É disso que você precisa. Principalmente você que tá aí do outro lado aí, numa situação, sem saber o que fazer. Por mais que você é uma pessoa convertida, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa temente a palavra, mas vai ver você tá numa situação que não sabe o que fazer. Você tá pra tomar uma decisão, não sabe se toma essa decisão, não sabe se fica, não sabe se vai, não sabe se vai pra direita, se vai pra esquerda e por aí vai, né? Então a live de hoje vai ser boa. Tenho certeza disso. Boa noite a todos vocês. Se vocês que me deram boa noite, desculpa, porque quando eu abro a live assim, eu já gosto de falar o que vai ser tratado aqui, o que vai ser falado, porque a live fica gravada. Então quem vai assistir depois, já entende o que vai ser falado. Por isso que às vezes eu deixo pra cumprimentar vocês depois. Dona Rosa, um grande abraço. Deus abençoe. Quem mais tá com a gente aqui, hein? Quem mais? Quem mais acompanha a gente? Saudades, hein? Dona Rosa de São Paulo, o pessoal de São Paulo, o pessoal de BH também, o que entra aqui também. Bom, gente, pra esquentar o clima da live, vocês que nos acompanham aqui nas redes sociais, principalmente no Instagram, fala Marcão, um grande abraço, meu querido. Deixa eu abençoe. Saudades. Vocês que acompanham a gente, eu acredito que vocês viram uma postagem minha. Ô, Dai, grande abraço, você, Laurinha, sua filhinha, né? Que Jesus abençoe. Felicidades pra vocês, pra você e pro seu marido, tá? Fiquei feliz demais. Nascimento da filha agora. Que Jesus abençoe vocês, tá? Que graça e mais graça seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Sou Cândido, grande abraço, Deus abençoe. Célia, dona Célia, grande abraço, Deus abençoe. Márcia Nascimento, boa noite, boa noite. Deus abençoe. Bom, fala Marcão, tá aí, né? Toda força. Dai também. Marcos Leite, abenço, abração, amigo. Ô, Marcos, Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe, graça e paz. Dona Elieza também, tá desde o início com a gente aí, ó. Jesus abençoe. Lá de Franca. Lá de Franca. Agora eu vou cumprimentar o pessoal aqui. Vou falar já. Massa, graça e paz. E aí, vocês que acompanham a gente, vocês viram a postagem minha nessa semana? Não sei que dia que foi, se foi terça? Só sei que a postagem tratava um assunto. Falava de vários problemas. que o cristão, ele pode ficar doente, ele pode perder emprego, ele pode perder empresa, ele pode sofrer de depressão, ansiedade. Postei isso. E aí, gente, essa postagem rendeu muito. Tanto ali nos comentários, como também nas conversas, no direct, né? e também no WhatsApp. Porque eu coloquei ali depressão também. E tem gente que acha um absurdo um cristão sofrer de depressão. Aí eu respondi, tem uma pessoa, né? Uma pessoa em depressão. Olha, o profeta Elias se escondeu numa caverna, desejou a morte, se sentiu sozinho, se sentiu abandonado, e não queria sair dali. Mesmo Deus falando pra ele. Saí, ele não queria sair. E aí? Né? E daí esse exemplo. E teve gente que concordou, teve gente que não concordou. Tudo bem, né? As pessoas não são obrigadas a concordarem com aquilo que acreditamos. E eu fiquei com isso na cabeça a semana inteira, inclusive hoje no culto, pela manhã, quem assistiu o culto online, eu abordei um pouquinho sobre depressão, embora aqui no Instagram, quero até pedir perdão pra vocês que acompanham o culto no Instagram. Nós tivemos hoje um problema semelhante semana passada, o problema de estar com a plataforma mesmo, viu gente? Está com o Instagram mesmo, porque a internet estava ok, o computador ok, tudo certinho, mas a gente depende da plataforma. Então, o Instagram, por algumas vezes, ele derrubou o culto. A gente não sabe o motivo, não sabe o porquê, tá? Mas a gente vai continuar aqui, vai continuar. Bom, e eu abordei um pouquinho do assunto sobre depressão hoje de manhã, e eu vou trazer hoje agora, dentro desse assunto, claro que não vou falar a mesma coisa, mas, gente, o que que eu pensei, aliás, eu vim pensando nessa semana, que tem gente que acha, presta atenção nisso que eu vou falar pra vocês, tem gente que acha que o cenário, o cenário para o crente, para o cristão, tem que ser sempre bom. Tem gente que acha que o cenário, pra quem crê em Deus, pra quem confia em Deus, é sempre dando certo, é sempre as coisas fluindo, é sempre, é, é sempre, sorriso, nada de lágrima, nada de tristeza, sempre assim, sempre dando certo. e se você ouviu algum discurso semelhante a esse, vou falar uma coisa pra você, mentiram pra você, isso é mentira, porque você não vai encontrar na palavra de Deus nenhum respaldo pra que, dizendo que você vai viver uma vida de mar de rosas, que você não vai sofrer, que você não vai ficar doente, que você não terá chance de ficar doente, não existe isso na palavra, e é isso que eu quero falar pra vocês aqui, inclusive, gente, eu vou, a partir de semana que vem, é bem provável que sejam os domingos, que, pra mim, domingo tá sendo melhor, tá, durante a semana tá sendo inviável fazer live à noite, não dá, tô aqui em Nova York, tenho os meus objetivos aqui, e, tenho a igreja que eu cuido, né, a Igreja Cristianos 2, por mais que eu não estou no Brasil, mas, pela misericórdia de Deus, eu continuo à frente da igreja, então, eu sei das minhas, das minhas responsabilidades, a voz está com eco, tá melhor, melhor agora? Acredito que seja a internet, melhorou pra vocês? bom, vamos ver se foi só pra você aí, Marcon, senão a gente continua aqui, então, gente, é bem provável que, as lives, as lives sejam sempre o domingo à noite, tá, não sei, mas é bem provável, certo, e eu vou fazer uma série, em cima, disso que eu vou falar aqui, porque é muito detalhe importante, e sabe qual vai ser o texto que nós vamos usar? está chegando, tá chegando, Willi, sabe qual será o texto que a gente vai usar aqui, nessas lives, começando hoje, a série começa semana que vem, mas, hoje eu vou dar aqui, a gente vai fazer um apanhado aqui, um resumo, o texto que nós vamos usar aqui, Salmos 23, Salmos 23, gente, esse Salmo, ele está, nos para-choques, de caminhão, ele está em vários quadros, dentro de casa, ele está estampado, em muitas coisas por aí, as pessoas amam o Salmo 23, tem gente que até, sabe, de cor, o Salmo 23, só que, muitas pessoas, a maioria, leva o Salmo 23, a maioria leva o Salmo 23, para o lado, apenas para o lado, o lado bom, sempre para o lado, de, de vitória, que tudo vai dar certo, que, que nada vai faltar, as pessoas levam, nada me faltará, no sentido de, não vai faltar, comida na minha mesa, não vai faltar dinheiro, vou ter fartura, só que, não é isso que diz o Salmo, então, ouça bem com atenção, o que eu tenho para falar, para vocês aqui, todo cristão, todo cristão, independente de quem seja, seja pastor, seja reverendo, seja bispo, seja presbítero, seja diácono, seja quem for, independente de quem, independente de quem seja, todo cristão, ele sempre, sempre, vai estar, em vários cenários da vida, em vários cenários da vida, vai ter semana, que tudo vai dar certo, para você, mas vai ter semana, que nada vai dar certo, vai ter semana, que você vai estar, com toda aquela autoestima, aquela coisa, mas vai ter semana, que você vai ficar, meio para baixo, meio desanimado, meio borocochou, como dizem por aí, e está tudo certo, você continua sendo crente, e Jesus continua sendo o seu pastor, e não muda nada, por isso que eu quero fazer hoje, é ter um apanhado desse Salmo, e ter certeza, que vai te ajudar muito, eu não ia ler não, mas é bom, o Salmo 23 diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente, às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas, à justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte, não temerei mão algum, porque tu estás comigo, a tua vara, e o teu cajado, me consolam, prepare-me, uma mesa na presença, dos meus inimigos, unja minha cabeça, com óleo, e o meu cálice, transborda, certamente, que a bondade, a misericórdia, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, por longos dias, bom, esse é o Salmo 23, eu vou deixar os detalhes, para a série, que vamos fazer, a partir de semana que vem, nós vamos começar a série, o nome da série, vai ser série 23, em cima do Salmo 23, e todas as lives, que eu fizer, baseadas, nesse Salmo, serão 23 minutos de live, tá, então, série 23, a partir de semana que vem, mas deixa eu falar uma coisa, para vocês, se você observar, o Salmo 23, Davi, ele fala, ele começa, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, né, só que, esse, esse nada me faltará, não se resume, apenas, em, nada vai me faltar, na questão de bênção, ou seja, não vai me faltar bênçãos, não, Davi, ele cita o seguinte, nada me faltará, ou seja, eu posso passar por tudo, não vai me faltar nada, não vai me faltar, nem coisas boas, nem coisas ruins, vou te explicar isso já, por que que ele fala isso, porque, ele começa o Salmo dizendo, o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou seja, eu sei, que eu posso, enfrentar tudo, eu sei que eu posso, ter tudo na minha vida, esse ter tudo, tanto bênçãos, tanto coisas boas, porque tudo é bênção, não é gente, mas vamos lá, tudo coisa, podem ser coisas boas, e coisas ruins também, por que que eu estou falando isso para você, porque se você observar, se você observar, o texto, o contexto do Salmo, ele fala de passos verdejantes, e de águas tranquilas, mas depois ele fala do vale da sombra da morte, olha só, ele fala, eu posso, eu como ovelho, o Senhor como pastor, eu posso estar em passos verdejantes, com o Senhor, mas também eu posso estar, no vale da sombra da morte, então, olha o extremo, passos verdejantes, comendo, tudo verdinho, águas tranquilas, guia-me mansamente, as águas tranquilas, ou seja, eu vou estar em paz, mas ao mesmo tempo, que ele fala, de águas tranquilas, de passos verdejantes, ele fala também, do vale da sombra da morte, então nós temos aqui, nesse contexto do Salmo 23, nós temos dois extremos, nós temos, coisa boa, e coisa ruim, coisa boa, e coisa ruim, só que independente, se temos coisas boas, ou coisas ruins, ele continua sendo o pastor, a ideia do Salmo 23, é exatamente essa, Davi quis dizer o seguinte, independente, do que eu vou ter, na minha vida, nada vai me faltar, não vai me faltar, passos verdejantes, mas também, eu sei que não vai me faltar, perigo, porque eu posso estar, no vale da sombra da morte, mas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ou seja, nada muda o nosso pastor, o nosso pastor é Jesus, nada muda, o caráter do nosso pastor, o cenário não muda o nosso pastor, é isso que você tem que entender, o cenário, não muda, o caráter do seu pastor, que é Jesus, não muda, a ideia, deixa eu voltar aqui, a mensagem, uma das, a mensagem central, desse salmo, de Davi apontar, que Jesus é o pastor, é o seguinte, os cenários irão mudar, os cenários irão mudar, passos verdejantes, e vale da sombra da morte, mas o senhor, sempre será o nosso pastor, essa é a mensagem central, do salmo, olha que coisa maravilhosa, nós mudamos pessoal, eu ouço bem com atenção, nós mudamos com os cenários, sabia, quando vemos um cenário ruim na nossa vida, acontece uma coisa ruim, às vezes a gente se fecha, a gente se entristece, reclama, tudo bem, somos seres humanos, os cenários podem mudar a gente, mas eles não mudam, o nosso pastor, ele continua sendo o pastor, deu para entender? Então a ideia central do salmo, Davi quis mostrar o seguinte, dependente, de onde eu estiver, não importa se eu estou no pasto, os verdejantes, se eu estou, no vale da sombra da morte, o senhor continua sendo o meu pastor, e lá no final ele fala, certamente bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitaria na casa do senhor para todos sempre, olha que coisa bacana, a bondade e a misericórdia, estarão conosco, independente do cenário, o problema é que nós achamos que o cenário é tudo, mas não é, em outras palavras, não importa se você está passando, pelo vale da sombra da morte, ou pelos passos verdejantes, o importante é que o senhor é o seu pastor, quando tomamos consciência disso, se passamos a viver a vida, sabendo que o senhor é o pastor, pode vir o cenário que for, eu continuarei crendo, que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, isso aqui Davi no final, ele afirma, a bondade do senhor, a misericórdia do senhor, me seguirão todos os dias, ele afirma isso, ele demonstra a certeza nisso, e é isso que temos que ter em nosso coração, a certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus, nos seguirão todos os dias da nossa vida, independente do cenário que estamos, independente daquilo que vivemos, independente daquilo que passamos, independente daquilo que vemos, nós temos uma péssima mania de querer sentir as coisas, isso acontece muito no mundo cristão, tem crente que quer sentir, ele quer sentir, ele quer ler a bíblia e quer sentir, quer sentir alguma coisa lendo a bíblia, quando ele ora, ele quer sentir alguma coisa orando, quando ele louva, ele quer sentir alguma coisa louvando, gente, sentindo ou não, temos que continuar crendo, vendo ou não, temos que continuar crendo, ele é o nosso pastor, eu vou deixar isso para explicar, porque que Davi diz que o Senhor é o pastor, vou deixar isso para a semana que vem, eu só estou fazendo aqui, eu trouxe aqui hoje, a ideia central desse salmo, compartilhando com vocês, mostrando para vocês, de que dependente do que enfrentamos e vivemos, a pregação de hoje, até fazendo aqui uma junção, a pregação de hoje, nós falamos sobre Lucas 9, onde Jesus fala do discípulo, aquele que quer seguir, aquele que deseja seguir, ele tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, tem um trecho que Jesus fala aqui, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e falamos exatamente o seguinte, que tudo nessa vida passa, tudo é passageiro, e cenário, por que eu estou usando essa expressão cenário? Porque é o seguinte, aqui não dá para mostrar, mas onde eu costumo fazer o culto, onde eu costumo fazer as minhas gravações, é um cenário que eu uso, embora eu estou refazendo ele, mas é um cenário que a gente tem ali. O cenário, para você que não sabe, é para isso mesmo, é para mudar toda hora, toda hora assim, é para ser mudado, se você visita uma rede de televisão, você vai ver, num espaço, você vai ter ali, três cenários, esse cenário aqui é do jornal da manhã, aquele cenário ali é do jornal da tarde, aquele outro cenário é do jornal da noite, seja no ambiente só, três cenários, ou às vezes, com essa tecnologia hoje bem avançada, às vezes nem precisa de um cenário montado, às vezes um plasma atrás, um telão atrás, hoje com essa tecnologia bem digital, então você consegue montar qualquer cenário atrás, aqui no Instagram tem esse recurso também, você pode colocar, se eu quisesse colocar aqui, bem atrás de mim, uma imagem, uma foto, um texto, eu consigo colocar, daria para colocar, então, ou seja, eu mudaria esse cenário aqui, eu tiraria essa parte, essa parede branca, então, eu estou usando essa expressão cenário, porque muda mesmo, muda mesmo, passos verdejantes, e vale na sombra da morte, olha só, ele sai, ele sai das águas tranquilas, ele sai da, guia-me imansamente às águas tranquilas, e vai para o vale da sombra da morte, que coisa, né, que coisa impressionante, né, palavra de Deus seja, tudo pode mudar, tudo muda, tudo passa, tudo acontece, os cenários mudam, mas o nosso pastor nunca vai mudar, ele vai continuar sendo o pastor, né, e o que o pastor faz? Ele cuida das ovelhas, e Cristo é o nosso pastor, lá em João 10, né, ele mesmo faz essa aplicação, essa analogia, né, o relacionamento entre ele e o seu povo, ele usa, como analogia, ele usa o relacionamento do pastor com a ovelha, né, ali ele fala, ah, dos falsos mestres, do mercenário, né, que, que vem para enganar, vem para roubar, vem para destruir, ali ele menciona os dois lados, né, e ele sempre quer ser o nosso pastor, então que você tenha essa palavra em seu coração, que dependente do cenário que você está, é, tudo muda, tudo passa, só que, o nosso pastor continua sendo o mesmo, né, o que mais importa para nós, que a bondade e a misericórdia dele, como diz no final do Salmo, possa nos seguir todos os dias da nossa vida, né, ele diz, né, deixa eu voltar aqui, ele diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos os, por longos dias, seja, bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, é isso aí Marcos, ele é o pastor e bispo, das nossas almas, sim, sim, né, ele que deu a vida pelas ovelhas, muitas das vezes a gente, eu já usei muito essa expressão, mas hoje eu não uso mais, mas eu já usei muito essa expressão, até ter aí a clareza do Evangelho da Graça, né, que a gente costumava falar assim, ah, o pastor tem que dar vida pelas ovelhas, né, se referindo ao pastor, ao pastor homem, né, o pastor que cuida da igreja, só que o único pastor que deu, de fato, a vida pelas ovelhas foi Jesus, que deu a vida mesmo, deu a vida, entregou a vida pelas ovelhas, foi Jesus, eu, pastor Joel, eu não, eu não, a minha vida, eu não consigo dar a minha vida pelas ovelhas, não consigo sacrificar a minha vida pelas ovelhas, só quero ser um instrumento nas mãos de Deus, por misericórdia, por graça dele, que ele me use, até o dia que ele quiser, mas eu sei que o único pastor que deu, de fato, deu a vida pelas ovelhas, que demonstrou isso, o seu amor, sua graça, não foi em palavras, que foi de fato a vida derramada, o sangue derramado, foi Cristo Jesus, porque nós, seres humanos, somos falhos, somos pecadores, inclusive, ele deu a vida por mim também, então, hoje, é isso, que você tem em si mente, sabe, esse salmo, fui tão tocado com esse salmo, inclusive, na célula que nós tivemos na sexta-feira aqui em Nova York, a palavra que, 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 que eu preguei lá, foi exatamente, esse salmo 23, foi isso que a gente pregou, então, e eu fiquei com esse salmo na cabeça, ontem a mesma coisa, hoje a mesma coisa, eu falei, não, eu vou compartilhar isso na live, então, semana que vem, a gente começa a série do salmo 23, eu vou, são, deixa eu ver quais os versículos são, se eu não me engano, são seis, seis ou sete, desculpa, são seis versículos, então, é bem provável que sejam aí, seis lives, serão seis lives, uma série, seis lives, todas elas, em apenas 23 minutos, não quero fazer uma live longa, quero fazer uma live bem, o objetivo é bem rápido, porque vamos, vamos versículo por versículo, nós vamos no versículo 1, aí na outra semana, no versículo 2, na outra, no versículo 3, na outra, versículo 4, 5, 6, até fechar, ok? Caso você queira enviar alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar aqui, pode escrever, estou à disposição para responder, agora, gente, enquanto vocês, escreve aí, está aí uma resposta para você, que foi ensinado, de que, que, cristão, só vence na vida, que, que cristão, tem que estar por cima, toda hora, né, que cristão, tem que vencer, toda hora, se fosse só isso, Davi não teria falado do vale da sombra da morte, ele teria falado apenas o seguinte, o senhor me faz expulsar em passos verdejantes, o senhor me guia, é, mansamente, as águas tranquilas, ele só falaria de coisas boas, mas, ele fala do vale da sombra da morte, e, uma coisa bem interessante, ele usa, para trazer, a, a, a clareza, do que um cristão pode viver, ele, ele usa, o extremo, né, ele usa, ele fala de morte, ainda que eu esteja, no vale, da sombra, sombra, não é a sombra de um problema não, não é a sombra de uma doença, não é a sombra de um desemprego, não é a sombra de uma falência, não é a sombra de um problema familiar, um problema no casamento, de relacionamento, não, o vale da sombra da morte, morte, aqui ele se refere ao perigo que ele sempre correu, porque os inimigos queriam sua cabeça, tanto é que ele fala dos inimigos, né, prepare uma mesa na presença dos meus inimigos, então, se você observar, ele, ele sempre em perigo, sempre gente querendo matar Davi, então, ainda que eu esteja bem próximo da morte, sombra da morte, né, você está longe da sua sombra? Não, sua sombra está colada com você, então, ainda que eu esteja cara a cara com a morte, ainda que eu esteja no, no, no momento da morte, na hora da morte, ainda que eu esteja ali, bem colado com a morte, não vou temer mal algum, tendo de trás, olha só essa, esse, né, esse salmo de Davi, pense nisso, pense nisso, então, que isso possa abrir os seus olhos, abrir o seu coração, entender gente, que caminhamos sempre debaixo da graça, bondade, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, o que que é isso? O que que é bondade e misericórdia? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, graça de Deus, quem merece bondade de Deus? quem merece a misericórdia de Deus? Ninguém merece nada de Deus, e se a bondade e a misericórdia dele nos seguem, todos os dias, você vê que todos os dias, Davi, eu estou até explicando já aqui, mas, não estou conseguindo me segurar, vou deixar para a série aí, as seis lives que nós vamos ter, mas, gente, ele fala, todos os dias, todo dia, dia mal, aliás, todo dia é dia mal, né, depois que, o pecado entrou, todo dia é dia mal, por conta do pecado, se você não sabe, a gente tem uma mania de dizer dia mal, se referindo ao dia ruim, né, mas, porque todo dia é mal, por conta da nossa natureza pecaminosa, mas, no dia ruim, ou no dia bom, bondade e misericórdia, dia ruim, bondade e misericórdia, dia bom, bondade e misericórdia, perdi, sofri, bondade e misericórdia, venci, deu certo, bondade e misericórdia, vou ler o comentário do Euler aqui, ô Euler, saudade de você, meu querido, o mais incrível é que todo cristão vive mais na sombra da morte, do que passa, verdade gente, mas a graça, mas a graça de Deus prevalece, ô Euler, eu tenho que concordar com você, porque assim, o seguinte, se quiser, questão de problemas, porque nós estamos no mundo, estamos no mundo, mas, Deus tem tanta misericórdia da gente, tantas coisas boas, Deus tem feito em nossas vidas, tantas coisas boas, sabe gente, tantas maravilhas, Deus tem feito em nossas vidas, a gente só tem que agradecer, mas o Euler que falou é verdade, e aí, esse discurso que você ouve por aí, principalmente aqui na internet, pessoal, meu Deus do céu, tá difícil, eu deixei de seguir uma pancada de gente aí que eu tava seguindo, porque bem com os discursos, sabe, que não tem nada a ver com a palavra, discurso que é pra, você vê que eu tô falando pra vocês aqui, os dois lados, importante que Deus continue sendo o seu pastor, você tá aí acordado agora, você tá aí de pé, porque Deus é pastor, porque Deus é pastor, porque Ele usa de misericórdia, você tem a certeza da salvação em seu coração, porque Deus é pastor, você se sente cuidado, mesmo em meio à face da morte, porque Deus é pastor, Jesus é pastor, é isso, o que seria de nós ser nosso pastor, gente? Hoje eu conversava com a minha esposa, a gente tava a caminho da igreja hoje, né, porque de manhã nós temos o culto da igreja de Cristantos 2, a nossa igreja, né, igreja onde congregamos, e a gente tem ido nos cultos presenciais aqui também, de uma igreja bíblica aqui em Nova York, aí a caminho da igreja, eu falava a Bruna assim, eu falei, Bruna, o mais importante na nossa vida é Jesus, Jesus é o número 1, o nosso pastor, cuidando da gente sempre, cuidando da nossa família sempre, pronto, é o que mais importa pra mim, Jesus ser meu pastor todos os dias, e cuidando de mim e da minha família todos os dias, porque ele cuidando de mim e da minha família, eu vou ter condições de cuidar também de outras pessoas, por que eu não falei aqui cuidar da igreja? Porque eu só posso cuidar da igreja se Cristo cuida de mim, se eu tô sendo cuidado por Cristo, e se eu cuido também da minha família, então, uma coisa tá ligada à outra, é pra que você entenda que a coisa mais importante é que ele é o nosso, é o nosso pastor, o Wagner, um abraço Wagner, Deus te abençoe, ainda que eu ande pelo Vale da Segunda Morte, porque eu não terminei no mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam, é isso aí, é isso aí, nós vamos falar, nós vamos explicar cada versículo semana que vem, gente, a partir de semana que vem, essa parte aí do, do cajado e o bordão me consolam, é extraordinária essa parte, tem muitos detalhes nesse salmo, esse aqui é um salmo muito conhecido, um dos mais conhecidos, eles, salmo 91, acho que os dois, salmo 91 e salmo 23, são os mais conhecidos, as pessoas mais sabem, mais decoram, mas, e muitas das vezes elas não buscam a interpretação correta do salmo, então nada me faltará, ou seja, não vai faltar, dias ruins, e nem dias bons, e uma vez eu fiz uma pergunta aqui, e quero, já, vou finalizar já, tá gente, já vou finalizar, imagine se a sua vida, só fosse coisa boa, imagina se a sua vida, só fosse coisa boa, aí você está do outro lado assim, ah pastor Joel, se fosse só coisa boa, estaria feito, seria mil maravilhas, você acha que seria mil maravilhas, você acha que seria mil maravilhas, se a sua vida só fosse coisas boas, se você não tivesse nenhum problema, se tudo acordasse do jeito, para você, qual me juro, nenhuma dor de cabeça, nenhum problema, tudo correndo certo, tudo correndo bem, o filho, seu filho que é criança, te seguindo Jesus, obedecendo, adolescente seguindo Jesus, obedecendo, o filho casa, não tem nenhum problema no casamento, e você não tem nenhum problema de saúde, não tem problema financeiro, não tem nada, tudo perfeito na sua vida, imagine se a sua vida fosse assim, aí você está aí pensando, se fosse desse jeito, pastor Joel, olha, eu seria a pessoa mais feliz desse mundo, será? Eu vou falar uma coisa para você, você nunca seria, você não seria a pessoa mais feliz do mundo, se fosse desse jeito, primeiro, se fosse assim, aliás, para ser assim, não podia existir pecado, já começa por aí, isso mesmo, se fosse para ser perfeito, sua vida mil maravilhas, não poderia existir a presença, não poderia existir o pecado, certo? Mas existe, natureza pecaminosa, outro ponto, se fosse para ser perfeito, sua vida, tudo dando certo, como os pastores, coaches, cuidado, muito cuidado, que fica inflamando o ego das pessoas, se fosse assim, vida perfeita, você não seria criatura, você seria criador, porque está tudo perfeito, tudo como você quer, tudo como você almeja, você seria criador, não criatura, você seria soberano, é, seria soberano, porque está tudo perfeito, como você quer, e terceiro ponto, se fosse tudo perfeito, não passaria na sua cabeça, que você depende de Jesus, esse pensamento não teria, você não teria esse pensamento, porque Jesus disse, que ele veio para quem, está doente, e não veio para os sãos, ele veio para buscar o perdido, e como é que a pessoa vai se sentir perdida, se ela se considera perfeita, como é que ela vai se sentir perdida, se ela considera a vida dela perfeita, não tem como, impossível, você só se sentiu perdido, você só se viu perdido, porque você reconheceu, a sua insignificância, porque você reconheceu, a sua perdição, você reconheceu, o seu pecado, você reconheceu, a sua miséria, miséria espiritual, você reconheceu isso, e por isso, você entendeu que precisava, de um salvador, você precisava de Jesus, então, a gente sofre mesmo gente, o problema faz parte mesmo, a gente se aborrece, a gente se entristece, somos decepcionados, às vezes acreditamos, em uma coisa, acreditamos nas pessoas, e você pensa assim, essa pessoa nunca vai me enganar, essa pessoa nunca vai me passar pra trás, essa pessoa nunca vai mentir pra mim, e acaba que ela mente, e acaba mentindo, e aí você fica, como pode, falando fazer isso comigo, mas é, é o mundo que vivemos, mas o mundo que não muda, é o nosso pastor, que é Jesus, então se apega ao seu pastor, se apega ao seu pastor, que é Jesus, se apega ao seu pastor, que é Jesus, você vê, eu tô, já tenho seis, seis meses, eu tô distante, do Brasil, né, fisicamente, mas, bem junto, e uma saudade imensa, saudade das pessoas, saudade da igreja, saudade dos meus familiares, saudade das pessoas que, que amamos, pessoas que nos amam, saudade de coisas boas, saudade de pessoas, porque a gente cria um vínculo, né, um laço, a gente cria um, laços de amor, né, a gente, como eu posso dizer pra vocês aqui, um amor sincero, né, pelas pessoas, e as pessoas também é um amor sincero, porque a gente vê isso, e eu fico imaginando o relacionamento de Jesus com a gente, né, pra ele ser, pra ele afirmar que é o nosso pastor, o bispo das nossas almas, então que essa palavra possa, edificar o seu coração, não sei, não sei, qual foi, o que mais tocou em você aqui, mas que a palavra fique plantada em seu coração, o Marcos escreveu, e quem faz o certo, sempre sofrerá mais, enquanto os fariseus estavam no palácio, desfrutando riquezas e luxo, o Senhor Jesus estava no deserto, verdade, Marcos, verdade, isso é pura verdade, gente, o que o Marcos escreveu aí, quando você, por isso que o Davi fala, Marcos, vou até adiantar um pouquinho aqui, gente, estou segurando pra não falar tudo, vou deixar pras lives aí, que a gente vai até pela frente, Davi fala, né, refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelas veredas da justiça, o que que é a justiça? Aquilo que é correto, aquilo que é correto, e ele nos conduz, e quando a gente resolve trilhar um caminho que não é correto, na hora, gente, gente, na hora, na hora, o Espírito Santo fala com a gente, na hora, na hora, é o pastor que vai chamar a sua atenção, não, pastor da sua igreja, não, não, o Espírito Santo, o que habita em você vai dizer pra você, ó, ou, os caminhos aí, tá errado, os caminhos não é seu não, os caminhos aqui, bem pra cá, então ele guia, ele nos guia, pelas veredas da justiça, ele nos leva pras veredas da justiça, eu tô falando, gente, de gente que tá em Jesus, de gente que não tá em Jesus, pra ela não tem justiça, não tem justiça, pra ela injustiça, justiça, a mesma coisa, porque ela não tem um temor de Deus, não conhece Jesus, eu tô falando aqui com quem tá em Jesus, quando você vai pra um caminho, que não é o caminho que você tem que trilhar, não é o caminho das boas obras, na hora, gente, é na hora, já viu aquele sensor, de porta, essas portas, detritor de metal, né, no Barazul tem muito, né, nos bancos, essas portas de banco, você tem que deixar lá, a chave, a bolsa e tal, quando você passa com alguma coisa de metal, na hora aciona, né, aciona, vem aquela luz vermelha, ou um barulho, assim, a gente trilha um caminho que não é nosso, um caminho que não é bom, na hora, o Espírito Santo, opa, pra cá, é pra cá, é pra cá, né, e graças a ele por isso, né, então, David diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, eu não vou detalhar isso aqui, não, deixar pras lives que a gente vai ter pra frente, então é isso, tá, e é isso, pra você que entrou aí agora, a gente vai começar as lives semana que vem, sobre a série 23, vai ser em cima do Salmo 23, tá, cada domingo, eu tô falando domingo aqui, gente, porque o melhor dia pra mim fazer live, pra eu fazer melhor, né, pra eu fazer live, é no domingo, tá, durante a semana tá, um pouquinho complicado pra eu fazer, então eu prefiro marcar um dia que tá legal, que é domingo à noite, ok, mas aí se tiver mudança eu aviso pra vocês, então a gente começa essa série 23, semana que vem, e serão 23 minutos de live só, se eu começar com vocês aqui, 8 da noite, eu vou terminar 8 e 23, todos os domingos, ok, então é isso, agradeço demais vocês aqui, pela companhia, e que essa palavra permaneça no seu coração, vai ficar aqui salvo essa live, pra vocês compartilharem com seus amigos e contatos aí, né, às vezes você lembrou de alguém nessa live, poxa, aquele tanto fulano estivesse aqui ouvindo essas palavras, faz o seguinte, ele não tá aqui, ele não chegou aqui na live, leva a live pra ele, como? vai aqui ó, nos três pontinhos, tá aqui ó, nos comentários ó, copia o link, copia o link aí, envia pra ele, se não, se ele, ah, eu vou mandar pro, vou mandar no Instagram mesmo, o aviãozinho tá aqui, se você achar, eu acho melhor depois que terminar eu enviar pra ele, então eu vou salvar a live, aí você vai lá em compartilhar, copia o link, envia pra ele o link, fala, escuta aí, coloca no seu grupo de trabalho, de amigos e vamos espalhar, tá bom? E pra finalizar agora de vez mesmo, gente, até agradeço vocês aí pelo carinho, pela preocupação, né, semanalmente eu recebo mensagens, pessoas nos perguntando se tá tudo bem comigo, com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, perguntas também como, de quem te retornam ao Brasil, gente, tem muitas coisas, não dependem da gente, tá? A gente veio em busca de grandes objetivos aqui fora, porque precisamos avançar, né, foi uma escolha nossa para o avanço, e não para o regresso, no início teve que ter gente que achou que a igreja, que está nos dois, iria fechar as portas, e graças a Deus, continuou com as portas abertas, e avançando, agradeço a Deus, por cada pessoa que está com a gente, os pastores, voluntários, os diáconos, os membros, e estamos caminhando, e vamos continuar para a glória de Deus, até onde Ele permitir, e a gente veio para cá justamente para avançarmos, queremos, queremos alargar, queremos avançar com o Evangelho, e foi uma escolha muito estudada, muito pensada, a gente pensou bastante, porque você às vezes se aperta de um lado, para ter resultado do outro, então foi isso que a gente fez, então a gente veio em busca de recursos aqui, estamos caminhando, tem coisas, claro que eu não vou, como eu falei para o pessoal da igreja, eu só vou falar, depois que estiver tudo certo, porque aí a gente fala, eu aprendi uma coisa na minha vida, enquanto você não concretizar algo, para que você vai comentar, se não está concreto, não é verdade? muitas coisas não dependem da gente, a gente depende de outras pessoas aqui, e estamos naquele momento de aguardar, de esperar, esperar confiantemente no Senhor, Salmo 40, estamos em Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, então a gente está esperando, esperando confiantemente no Senhor, e que resposta que Ele vai nos dar, para quando a gente regressar, voltar a ir ao Brasil, que tenhamos concreto, os planos que Deus tem para nós, por que eu estou falando isso? Porque é chato falar, concreto os nossos planos, não, concreto os planos que Deus tem para nós, nós temos os nossos planos, e Deus tem os planos dEle, se os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus, maravilha, se não tiver, os planos de Deus serão concretizados, em nossas vidas, e voltaremos com os planos de Deus concretizados, claro que eu quero que os meus planos, os nossos planos, estejam alinhados com os planos dEle, mas só vou saber disso, no final, então a gente está aguardando, eu estou, dando todo apoio à igreja, mesmo daqui, reunião com os pastores, com os diáconos, uma vez no mês, eu faço reunião com eles, fora os grupos, que todo dia eu entro no grupo da igreja, às vezes entra uma mensagem no culto presencial, é mais conversa mesmo pelo telefone, liga, mensagens, e todo apoio, que eles têm, a igreja tem me dado, o povo tem me dado, graças a Deus, apoiando, orando por nós, torcendo por nós, e a gente também procura retribuir isso, mesmo distante, fisicamente, porque espiritualmente estamos bem juntos, bem alinhados, graças a Deus, então é isso, olhem por nós, repitem coisas que não dependem da gente, estamos agora esperando, confiantemente no Senhor, ver o que Ele tem para nós, e o que Ele tiver para nós, com certeza é o melhor, e que Ele seja glorificado, o que não quero deixar, jamais, de fazer, é de anunciar a sua graça, de pregar o Evangelho, de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas, eu falo mesmo, o meu amor, a paixão que eu tenho, é de pregar o Evangelho, de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, de ouvir, de saber como está, de orientar, de ajudar, é a minha paixão fazer isso, sabe, eu amo fazer isso, então, quero continuar, quero continuar pregando a graça, cuidando das pessoas, cuidando da igreja, cuidando das pessoas que Deus enviou, as pessoas que estão com a gente hoje, que eu conheço a história de cada um, sei o que sofreu, o que viveu, como chegaram, na Atos 2, então, conheço a história de cada um, a gente fica feliz, de saber que muitos, superaram através da graça, hoje conhecem a graça, são discípulos da graça, então, é maravilhoso, Dona Rosa escreveu, que Deus continuou dando direção ao Senhor, que abençoe sua família sempre, estou com muita saudade de vocês, oh Dona Rosa, a gente também, muitas saudades, a senhora aí, família, a Dona Maria José, mãe da senhora, o senhor Rui, marido, toda a família, saudades também da igreja de São Paulo, mas vamos continuar caminhando, vamos continuar caminhando, eu creio, isso que está no nosso coração, que um dia estaremos sentados aí, juntos, numa mesa, sorrindo, compartilhando coisas boas, eu creio nisso, esse é um pensamento que eu tenho, de, ao regressar, regressar com, coisas boas, falando de coisas boas para vocês, tá, dizer, não, gente, foi assim, se assado, deu certo, eu quero muito falar isso para vocês, só que a gente, está na dependência de Deus, dependendo de órgãos aqui, aqui do país, então a gente tem que esperar, esperar, e vamos seguir em frente, também, Marcão, um grande abraço para você, para a Ju, para a Giovana, tá, e o pastor Marcos, que está cuidando da igreja lá também, BH, juntamente com o pastor Antero, e os voluntários, o Eule, todos nós chegamos quebrados na igreja, mas o verdadeiro evangelho foi nos colocando pedacinho, porque era assim, legal, bacana, Eule, aí a mensagem do Eule, gente, quem também se identifica com essa mensagem que o Eule escreveu, todos nós chegamos quebrados na igreja, mas o verdadeiro evangelho foi nos colocando pedacinho por pedacinho, bacana, quem se identifica, por mais que você é de outra igreja, às vezes você é de outra denominação, não é da Atos 2, mas você se identifica com isso também, você chegou quebrado também, mas o verdadeiro evangelho foi, a graça foi montando, foi remontando você, foi reconstruindo sua vida, maravilha, maravilha isso, só a glória, só a graça de Deus meu, só a graça dele mesmo, pastor, estamos em oração, Deméter, ô Deméter, muito abraço, meu querido, Jesus te abençoe, ore mesmo, por favor, gente, ore por mim, pela minha família, todos os dias, todos os dias, graça para Deus nos conduzir, só isso, o Senhor conduza eles, só isso, ele sabe do que a gente veio buscar aqui, ele sabe dos nossos planos, só quer que ele nos conduza, mais nada, porque, quando Deus, quando Deus nos conduza, segure na minha mão, Deus, e me conduza, me leva para onde você quiser, me leva, eu quando a mãe dá a mão para a criança, e a mãe que conduz, atravessa a rua, a mãe sabe a hora de atravessar, se está uma hora de atravessar, se não, se tem que esperar, é isso, exatamente isso, tá bom, então gente, eu vou encerrar agora, aqui são sete horas, aí já são nove, a live vai ficar salva, para vocês compartilharem com seus amigos e contatos, tá bom, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos nessa série, chamada série 23, baseada no salmo 23, tá bom, um beijo no coração de vocês, um grande abraço, aliás, deixa eu fazer aqui uma oração por todos vocês, Senhor, obrigado por essa palavra, que o Senhor nos trouxe aqui hoje, que sejamos notificados, nos conduz a todos os dias, Deus, o Senhor é o nosso pastor, é isso que mais importa, não importa se estamos em paz, verdejantes, se estamos no vale da sobra da morte, o que mais importa, é que o Senhor continue sendo, continua sendo, o Senhor continua sendo, o nosso pastor, eu oro por todas as pessoas que estão aqui, que o Senhor continue derrubando graça sobre elas, conduzindo cada uma delas, fortalecendo Deus, fortalecendo com Tua palavra, com Tua graça, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Gente, um beijo no coração de todos vocês, um grande abraço, Deus abençoe, não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar a live, tá bom, Deus abençoe. Deus abençoe.